Estamos aqui na Fazenda Baú com o Adão da Folia e amanhã, domingo, dia 9 de abril, acontece o 21º Leilão da Folia do Adão. Quem vai falar sobre a realização do evento é o Adão, que já está preparando tudo aqui, o gado chegando, preparando os lotes e a espera dos compradores amanhã, né Adão? É isso aí, ô Vanderlei, agradeço aqui a sua presença para divulgar o nosso evento. Quero dizer para o pessoal que nos acompanha, que para mim é um grande orgulho estar podendo realizar esse leilão por 21 anos. É uma parceria com a Folia e a Esperança do Baú e os amigos da região. Graças a Deus a gente tem a credibilidade de conduzir essa campanha e o pessoal cada ano vem nos apoiando mais rápido. O que nós temos é só pedir a Deus, a Santos Zé e São Santo Paulo, para proteger cada benfeitor da nossa comunidade e região, né? É que a Folia visita mais de 300 casas durante o ano e a gente fica até sem palavras para agradecer os pessoal. Mas o que Deus lhe pague é o suficiente. E a gente convida o pessoal para o leilão amanhã, meio dia começa, a Folia apresenta meio dia e aí já começa o leilão. E se Deus quiser, nós somos um leilão bastante motivado e vai recadar muito dinheiro para nós ajudar. A gente não ajuda só a Sociedade São Vicente Paulo, a gente ajuda o Semitério Local aqui do Baú, ajuda o Semitério do Distrito de Limeira, ajuda a Conferência de Monjolim, leva um pouco para o Dispensário de Pátio, um pouco para a Casa das Meninas de Pátio também e ajuda o Rotary Clube também em Lagoa Formosa e várias famílias que procuram a gente também, a gente tem ajudado. É um trabalho muito bonito da Folia e a comunidade. Então são muitas as entidades contempladas aqui com o dinheiro arrecadado com esse evento, com a sua folia e especialmente falando aqui sobre o leilão. A gente já observava que o rebanho, os animais que foram doados para a folia estão chegando, a gente já está acompanhando aqui a chegada desses animais. Daqui a pouco vai ser feito aí os lotes e amanhã a partir das 12 horas então, Adão, começa aí o leilão, primeiro tem a apresentação da folia, a esperança aqui do baú e depois tem o leilão de gado, tem porco também, né? Pois é, o pessoal aí está tendo a oportunidade de ver ao vivo, né? Quanto esse gado está bonito, né? Doou mesmo, foi para ajudar. Gado de excelente qualidade, né? Hoje vai ser dividido os lotes e amanhã com certeza vai ser o grande leilão. Você tem uma ideia, é mais ou menos 105 bovinos e equinos e mais ou menos 35 suínos. Eu acho assim, para ser de doação, é um grande leilão. Para o pessoal, por exemplo, que vem de Lagoa Formosa. Quase todo o percurso, a pessoa, o comprador, o visitante vai poder andar em estrada asfaltada, né? A gente vê que aqui é bem pequeno, aqui o trecho está em estrada de terra, mas estrada muito boa até chegar aqui. Então, assim, é um convite muito especial para as pessoas de Lagoa Formosa, do município de Lagoa Formosa. A fazenda fica bem próxima aqui ao distrito de Monjolinho, para que amanhã, domingo, dia 9 de abril, a partir das 12 horas, acompanhe esse leilão e faça bons negócios aqui. Com certeza, estamos aqui de Braços na Lagoa, para esperar o pessoal. É só anda um quilômetro e meio de estrada de chão. Obrigado, vamos com o Adão, o Adão da Fulia Esperança. Amanhã, na propriedade dele, acontece esse leilão, o 21º leilão aqui na fazenda. E as pessoas que estiverem afim, e podem fazer, além de tudo isso, podem fazer bons negócios e também ajudando, né? Um afim aí de uma causa muito especial, né? O comprador tem o mesmo valor do doador, e de repente, alguém interessa doar, estamos aqui para recargar os donativos, para socorrer nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. E eu peço a Deus, a São Vicente Paulo, que abençoe cada um que nos acompanha, e principalmente os doadores. Obrigado, Adão. Fico com Deus, muito obrigado. Obrigado, Adão.